E como é essa relação? Para quem não sabe, o Luciano é torcedor do Internacional e ele comentou agora sobre uma aposta que ele perdeu no Inter. Mas como é que você lida com essa questão de apostar contra, a favor do Inter? Você já se prendeu muito no passado, hoje é tranquilo para você? Quando é para apostar a favor do Grêmio também? Explica aí para a galera como é essa relação. Cara, eu vou dizer uma coisa assim, o que eu fiz no passado eu não lembro muito, o que eu fazia aposta recreativa faz um bom tempo, né? Então eu vou dizer quando eu mudei a chave, quando eu mudei a chave, que eu me tornei para o lado próprio, para mim é bem tranquilo apostar tanto quanto a favor do Inter, sabe? E até eu acho melhor, porque é o time que eu tenho mais informação. Por mais que eu tenha toda essa informação assim dos times, principalmente da Série A, Série A e Série B, o Inter eu vou acabar seguindo, por exemplo, algo a mais, sabe? Às vezes alguma coisa de torcedor, às vezes alguma influência do time, às vezes algum scout próprio do time. Então eu acabo tendo mais notícia do Inter. Então para mim apostar a favor e contra, eu acho bem tranquilo, tá? Porque eu tenho que atirar na razão, né? Não na emoção. E para mim, eu fiz a aposta contra o Inter, por exemplo, vou torcer para o Inter, vou ignorar a aposta que eu fiz, só que eu vou ter feito a aposta igual, né? Inclusive, o Inter agora jogou contra o Fortaleza, agora na... No Campo da Paz, né? Isso, no Campo da Paz, por exemplo. Quando saiu a instalação do Inter, eu vi que a instalação estava toda desconfigurada. E aí, automaticamente, eu olhei o BNB do Fortaleza, porque eu me dava um grande valor, sabe? E aí foi que eu fiz a aposta no BNB, até depois caiu várias horas, ali caiu. E acabei, ainda durante o jogo, depois que o... Até o Inter me surpreendeu, porque foi pior do que eu pensava durante o jogo. E acabei fazendo a aposta em gols, também foi um jogo que deu bastante lucro. E apostei contra o Inter, né? Grenal já apostei contra o Inter. E... Pra mim não tem problema, sabe? É onde o time contém mais informação, então praticamente vai chegar o jogo ali e eu vou saber a linha que tem que estar, né? Bem mais fácil. Sim. Pois é, cara. Tem muita gente que tem dificuldade em apostar no time do coração. Sempre acaba apostando a favor, torcendo contra o rival. E leva muito a emoção na frente da razão. Eu digo isso porque eu tenho contato com vários apostadores, principalmente aqui no canal no YouTube. E a galera fica brava quando eu falo que... Ah, eu acredito que o time tal vai vencer a equipe que eles torcem, por exemplo. E isso prejudica muito, né? Você também consegue enxergar muito essa questão do clubismo dentro das apostas? Tem, tem muito, né? Às vezes no meu canal ali no Telegram eu comento os jogos da rodada ali e sempre falo, né? O que eu achamos das equipes, independente da sigla ali, né? E vejo que o pessoal leva muito na questão do clubismo, mas eu acho que o time, por exemplo, do coração, a gente tem mais informação e a gente tem que agir na razão, né? E como eu falei, eu, por exemplo, a Grenal, por exemplo, eu tô ali torcendo, vou ligar a TV, vou torcer Twitter, né? Vou botar torcendo, mas se eu ver uma aposta de valor no Grêmio, eu faço, independente se eu botar torcendo Twitter, sabe? Porque eu vou, o que vai lá no final do mês é o que vai ser, né? O final do mês do ano é o que vai ser que tá na certa ali, né? Então, mesmo acertando, errando ali, eu tenho que fazer a aposta, né? É, e exige muita maturidade, né? Pra poder pensar dessa forma. Eu também tenho uma certa facilidade de entender o potencial sobre o meu time do coração, principalmente quando o jogo é grande, quando é jogo decisivo, é final de um campeonato estadual, de uma Copa do Brasil. E como é essa relação, né? Pra quem não sabe, o Luciano é torcedor do Internacional. E ele comentou agora sobre uma aposta que ele perdeu no Inter. Mas como é que você lida com essa questão de apostar contra, a favor do Inter? Você já se prendeu muito no passado? Hoje é tranquilo pra você? Quando é pra apostar a favor do Grêmio também? Explica aí pra galera como é essa relação. Cara, eu vou dizer uma coisa assim, o que eu fiz no passado eu não lembro muito. O que eu fazia aposta recreativa já faz um bom tempo, né? Então, eu vou dizer quando eu...